O rap começa, trinta segundos e quem quer batalhar porra grita o quê? SAC! Solta o beat de TNF E vem, 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 vem Se cês ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Vem, quando eu pode ser o A-J Que mané que eu nem tô cabelo Porque eu não me importo se ser o A-J Porque eu concordo esse dar inteiro Vou fazendo outros ali aqui Por aqui nós é deficiente Só que eu vou começar pelo A Porque cê dá o lentil aqui da ausente Depois eu vou partir para o P Porque sua postura é de botão Depois eu parto para o C Porque isso é cultura e você é mau cuzão Depois eu vou partir para o D Porque eu domino a improvisação Depois eu finalizo no F Porque eu tô quebrando o E É um comfarrão Isso daqui é improviso Não sei se você sabe fazer E vem pro Bang Bang Isso daqui é improviso Então eu me empenho nas batalhas de sangue 30 segundos A-J O direito de resposta E quebra esse cara Agora Pouca se vê Tá ligado Aí Aí Mano Mano Aí Eu vou te mostrar Vou te provar Que você não é MC Cê sabe o alfa Mera inteiro Para me jogar Esquece de C Esquece de S E Só para ser mais exato Cê viu Exatidão te mostrando Que isso é muito fraco Isso mano Isso é o que eu tô falando É a matemática que mostra Que você rimando Com certeza Só uma da besta de posta Isso tudo aí Cê decorou E Quanta semana Cê fez o que? Um calendário Um dia Decorou na baiana Cê trouxe no seu chinelo Falou logo na sola Se foi rap Dinheiro Se eu só tá pedindo esbola Isso nem é de rap De conduta Que você muito grita É que os verdadeiros É os que fazem Outros gritam Mas não se identificam Poucas ideias Parulho para quem gostou Do arrebato do rap Parulho para a Jota É isso Do rap 1 a 0 A Jota terminou A Jota recomeça Nós está perdido irmão Solta o pt de quem é E vem com nós assim ó Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os morros Os morros Os queimam Skatista lá do não Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os morros Os queimam Skatista lá do não Mano Conheço os caras Dã da noite Uns da madrugada Uns não já de improviso Outros de decorada Outros falam que rima Outros não fazem nada O papel de MC Não é seu nessa parada Se fosse o papel, cê suja a velha de bosta Porque isso daqui é de rimar pra quem gosta Quem só faz isso, mano, pra ter reconhecimento Eu vi as costas quando não vê o argumento É igual você, só que sem maldade esquece Se for um improviso rap, cê não apetece Mas não, o Deus parece, não é transparente E como você fala que cê quer abrir a mente Só que sem maldade cê tumultua Cê pensa que entra na minha cabeça e esquece de pensar com a sua Quinta segundos do rap, direito de resposta Solta o beat de K-NF Aê, satisfação a J, tá certo? Aê, firmeza Primeiramente cê falou até aqui de Havaiana Vou fazendo meu freestyle, na rima nós não se engana Falou de sola, improvisado, esquece o pute e o chinelo Só lá do pé foi o meu pute mais sagrado Aê, fazendo freestyle, eu fiz seguinte Fazendo várias rimas Pra poder entrar na mente Vai virar as costas quando o argumento estiver ausente Argumento não tá em falta, vai ter que bater de frente Aê, assim que a gente faz meu parceiro Não adianta rimar, fique irracionais pra ser verdadeiro Assim que a gente faz eu improvisando Improviso ninguém usa, se você não usa é melhor sair andando Poucas ideias Valeu para quem gostou da irmã do Ajota Valeu para do rap Do rap passando pra próxima fase Valeu pro Ajota e familiar Aplausos Aplausos